Hoje vamos fazer um Prime Rib todo trabalhado na simplicidade. E pra começar a nossa receita, a manteiga não pode faltar, né? Pra deixar o nosso Prime muito suculento e cheio de sabor. Depois é só colocar um pouco daquele temperinho básico que você tem em casa. Se não tiver, sal grosso e pimenta do reino pra não interferir tanto no sabor da carne. Joguei a manteiguinha na frigideira, deixei ela deslizar bem gostoso na frigideira. Depois, Prime Rib pra dentro. Agora é só pegar os dois dentes de alho, dar aquela martelada nele e tacar ali num Prime com casca e tudo. Isso aí vai dar muito sabor. Um pouquinho de tomilho, uma folha de louro e agora é só sair pro abraço e regando o nosso Prime com um pouco de manteiga que já derreteu da frigideira. Já selei de um lado, agora é só selar do outro e a boca a gente enche de água. Agora é só levar ele ao forno por 7 minutos e ele estará pronto. E agora é só cortar essa carne e sair pro abraço. Se os vizinhos já tá batendo na porta. Ô, pera aí, pô, tô chegando. E a melhor parte é que tem um osso. Menino, tá uma delícia. Chama!